Esse motociclista, ainda não identificado, foi flagrado por populares fugindo da polícia militar em uma das principais vias na entrada do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Na gravação, dá para ver que o condutor sozinho na moto passa próxima à praça principal da cidade e entra em uma das vias ao lado de um posto de gasolina. Nossa equipe entrou em contato com uma PM que informou que o suspeito, que ainda estava sem capacete, estaria realizando manobras perigosas em via pública e, por isso, os policiais deram ordem de parada. Mas a reação do homem foi fugir. Segundo os policiais, após a perseguição pela cidade, o suspeito ainda conseguiu escapar da abordagem. O caso foi registrado por volta de 8h30 da noite no perímetro urbano da rodovia Transamazônica, no centro do município. O motociclista flagrado fazendo manobras perigosas em via pública e sem capacete está cometendo infrações graves de trânsito, que podem resultar em diversas penalidades. Realizar manobras perigosas, como empinar a moto, é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A multa para essa infração é multiplicada por 10, o que pode resultar em um valor elevado. Além disso, o motociclista pode ter a habilitação suspensa. Conduzir uma motocicleta sem capacete é também uma infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e gera 7 pontos na carteira de habilitação. Além disso, o veículo pode ser retido até que a situação seja regularizada, ou seja, até que o motociclista coloque o capacete. Se o condutor for flagrado repetidamente cometendo essas infrações, ele pode enfrentar a suspensão do direito de dirigir, ter a carteira de habilitação cassada e até mesmo responder criminalmente se suas ações colocarem em risco a vida de outras pessoas.